Diogo Bongos no Piseiro Falando de amor Olha, essa música é pra tocar o seu coração Vem! Êêêêêêê, paixão! É pra beijar na boca Vamos falar de amor Vamos amar Vamos se apaixonar Em você eu vi o verdadeiro amor Foi por isso que eu me apaixonei, apaixonei Quero ser pra sempre o seu amor Acordar com você e sentir o prazer de amar você Eu quero estar pra sempre com você até o amanhecer E sentir o prazer de amar você Eu quero ter você até o amanhecer Você é o meu amor, o meu grande amor Eu quero é você, pra sempre com você Janaína, meu amor Você é meu grande amor, o meu grande amor É você, I love you, eu te amo, I love you É pra sempre meu love you Janaína Ruda, meu amor Essa música é especial pra você Em você eu vi o verdadeiro amor Foi por isso que eu me apaixonei, apaixonei Quero ser pra sempre o seu amor Acordar com você e sentir o prazer de amar você Eu quero estar pra sempre com você até o amanhecer E sentir o prazer de amar você Eu quero é você, eu quero ter você até o amanhecer Você é o meu amor, o meu grande amor Eu quero é você, pra sempre com você Janaína, meu amor Você é meu grande amor, o meu grande amor É você, I love you, eu te amo, I love you É pra sempre meu love you Meu grande amor É você, I love you, eu te amo, I love you É pra sempre meu love you Eu te amo, 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 eu A CIDADE NO BRASIL